Eu não tapo nele pra ficar parado ai Eu quei plug playing Atendo o cliente ali velho Ninguém atendeu o cliente ali em cima Mano vocês Eu tava montando o prato velho E a Mukase tava riba riba pra cair no cara E ai galera, beleza? Aqui é o Atomense Eu sou pra mais um vídeo de Nair Bros Hoje eu, a Mukase e a Amanda Iremos jogar Ó, não pula o tutorial Tá Mukase E tira o mouse da tela Tira o mouse da tela Vamos gravar o mouse Vamos pro que você vai fazer graça Seguinte pessoal, olha os botões Não precisa do mouse não trouxa Olha aqui, tudo bem, pulei o jogo Eu vou só, tá? Olha como fazer X, corta, a Mara pulou tudo Dane-se, vamos descobrir agora no melhor restaurante Meu Deus Vou atender as pessoas Mano esse restaurante é meu Você vai pra cozinha Mano tem dois lixos no meu time Eu vou dar paulada em Tuvis Eu vou dar paulada, vai pra cozinha Vem cá, vem cá Vai pra cozinha meu Vou dar paulada nela Jo Ô galera Que isso não amadurece Tome-lhe, 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 tome-lhe Tome-lhe, 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 tome-lhe Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe Cortou a amiga Corta a fila da mãe Corta a fila da mãe É só pegar e botar no bagulho Ah tá, é só botar no prato Será? Mas cadê o negócio aqui? Já fez? Galera, esse meu time é... Eu já entreguei um, velho Botei, botei um Sai, Amanda, da minha cozinha Eu mando a sair Sai daqui Eu fico em todos os lados Galera, o cara vai embora, velho Vocês param de ser incompetentes As duas Ó, a cozinha é minha, João Fala pra ela Ai, meu Deus Eu quero tacar fogos Consegue mesmo, Amanda? Olha aqui Mas eu tô te ajudando Ah, vai limpar a mesa, vai Uma tenda, outra limpa, vai Lá, lá, lá Lá, lá o caramba Tu tá errado também Uma tenda, outra limpa, vai Tuas ventas Sei não, velho Sei não, eu faço... Eu corto o aço e faço tudo Olha isso, velho Foca nesse lixo aqui Eu vou dar um chute nela aqui Eu joguei do lado dele A gente teve dois clientes, velho Pra vocês terem noção Ao invés de entregar Eu joguei do lado, velho Ok, vamos... A gente tá um fracasso aqui Vamos começar hoje como? João, como todo dia, né? É... Oi, Amanda começa dançando, né? Vou dar paulada nela, velho Vou dar paulada nela, velho Vou dar paulada nela, velho Dá licença Eu sou o entretenimento dessa instaurante Amanda, calha a boca aqui Só que a Amanda viu um comentário Uma vez que a Amanda é a alma do ouvido Ela tá assim, tá vendo, mano? Hehehe Um comentário Cadê a Amandinha? Mas é a alma dos vídeos Mal saber ela que eu grava 5 anos no YouTube Vem pra cá Tome Tome Sua de realidade Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Lava a plato Isso vai tudo certo agora Viramos o Netflix Só tem uma frigideira Oh, tem mais frigideira no canto Que ninguém pegou Eu sei lá, eu nem tava vendo Eu não tinha visto Eu vou lavar a plato Plato Plato? Boa Exato Não quis trazer na arte Queria saber quando é que o João vai abrir um restaurante de pastel Por quê? Já veio táco, soveteria, hambúrguer, pizza Cadê o pastel? Na verdade, né? Agora é... Pastel O cara da mesa 1 tá querendo... Pô, agora é comida mexicana, né? Que legal, né? Uhum Aham Amanda, bota a comida no prato, ó Obrigada, Amanda Eu sou muito internacional Estava esperando Por quê, Mara? Isso é comida japonesa, eu sou um chefe americano Eu sou de todos os cantos, meu querido E aí, amiga, vai cortar com o mesa? Ó, eu corto do jeito que eu quiser e se você falar merda, eu vou jogar essa carnifora Merda Vou jogar folha Fui embora com a carne Galera, o restaurante... Olha o foco Ó, quem não atendeu essa mulher aqui? Eu quero saber quem não atendeu essa mulher Você que tava ali chutando a carne Ooooooo, verdade Vou demitir ela Não me segula Não me segula Comprei bebidas, galera Agora tem bebidas pra vocês trabalhar em dividirem a função, tá? Hummm Mas já tava trabalhando Amara que tava parada Ô, louco Eu vou demitir Sai da minha cozinha, Amanda Sai Não, mas essa cozinha não é do Jó Essa cozinha não é do Jó Essa cozinha não é do Jó Essa cozinha é minha Opa, Mara Cozinha é minha, opa, Mara E aí, Mara? Gente, a gente já discutiu... É isso? Então tá bom, eu vou embora Nossa, olha o vídeo funcionando agora, galera A partir de agora Atenda ali, Amanda Rapaz, funciona mesmo Ela tá percebendo Quando ela tá só olhando Eu quando descobri só o problema A solução dos meus problemas Eu não vou falar nada não Mas tem alguém com cedo Ah, meu Deus Dá bebida lá, mano Bora, mano Eu só tava fiscazando Eu sou fiscal agora da cozinha Sim Uhum Uhum Jó, cole o tacade O que ela atuou aí? Vai queimar Trouxa Vai queimar O problema é meu ou teu? Mesa suja Tem mesa suja aqui Problema teu Outra mesa suja Rapaz esperando na mesa 3 Na mesa qual? 3 É 3, mano 3 Mesa 2 e mesa 3 tem gente esperando São 15 É o que menos faz, né? E a que mais fala É a que mais fala É impressionante esse combo Vou parar de falar também Não, não faço não Que isso Vai ajudar muito Vai atrapalhar muito Vai atrapalhar muito A gente precisa de ajuda Continue falando Vai que a gente se perde Rola Rola Acabou Oh, me diga Ajuda o cara ali Dá comida pra ele Pai, tome Sente aqui, por favor De glaça Galera, você sabe que ele não paga, né? Tipo Ele tem condição para pagar Não cobra, né? Entendeu? Por que você tá focando nesse assunto, Mario? Você não queria ajudar ele? Não Caraca Vou tomar um leffin gelóide Enquanto eu observo você Ela tomando mesmo Não, mãe, deixa ela quenta lá Mano, cada dia a gente tá ficando mais inútil nesse jogo Vocês estão ligados? Mas hoje foi o dia que a gente mais ganhou dinheiro Que a Mara menos fez Comprar o queijo Ah, meu queijo Ok, tem que cortar pra combinar com o taco, beleza? Bala, senta aí Cala que a gente não tá ligado, você viu? Vai trabalhar hoje, Mara? Ontem era de férias Ontem tava de férias É verdade Ela trabalha um dia que quer Um dia sim, um dia não Tu cala aqui, vai comer de graça Ah, tu trabalha de graça também Todo mundo tá tranquilo aqui Eu não tenho dinheiro pra comprar queijo Ela pegou minha carne, velho Só a carne não, que ela é minha Ah, tem um cara ali, velho O cara vai embora Espera aí, é o mendigo que não vai pagar, né? O cara vai embora Mesmo assim, ele exige que a gente chegue rápido É, é Ele quer uma interrogação Eu também não tenho uma interrogação ali Ele quer um ingrediente secreto ali Tem uma interrogação Dá um refrigerante também Pega essa merda Será que é um ingrediente secreto? Toma ele, frigelante Galera, meu time tá unido, hein? Tô orgulhoso de vocês hoje, hein? Tão trabalhando no nível difícil Você vai começar A trabalhar bem Se a Amanda falar merda, eu saio Tá Eu amo você, você é linda Nossa senhora A Amanda é tão boazinha, né? Se a Amanda falasse pra mim, eu falava merda, 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 merda Aí eu ia voltar a observar Merda, merda, zanato Eita Eita Entrou esse stand-by Entrou... Tururu Deligou o cérebro dela Caraca O cliente sempre tem razão Também a Mara É na hora que eles querem É na hora que eles querem É na hora que eu quero aqui essa merda Peguei um suquinho Opa, montrei o prato dela aqui Mano, não entendo essa galera, velho Quer ser atendida e ainda cobra O cara não vai pagar e ainda cobra Porque a gente aprenda rápido Bala, pare de comer pra poder lavar Os caras tá... Peraí, peraí, peraí Peraí, ele tá apagando Mendei que tá apagando, velho A gente jogou ele sem saber, velho A gente jogou as aparências Não, estamos errados Estamos errados E é culpa da Mara Oh, não Queijo aqui é a menina que é o tudão, hein É o quê? O tudão O que é isso? Opa O que a gente tem no restaurante Bebido, refrigerante, amo o queijo Queijo e carne Ô galera, vocês podiam... Nada não, não tenho o que falar não Ela tá funcionando perfeitamente Não tenho o que reclamar É óbvio, eu tô coordenando a cozinha Quer dizer, a cozinha você tá, né? Você tá mais tipo um restaurante Se você for um restaurante Tá tranquilo, mas a cozinha sou eu É óbvio que eu sou gerente, velho Você já viu o gerente fazer alguma coisa? Já O gerente fica só em pé O gerente fica aqui, ó Despelando a reclamação Na verdade ele vai na mesa Pergunta se tá tudo certo É que a Mara não vai bater Começa a merda aí Tô fazendo a mesma coisa que o gerente Nada Ai Ela jogou no ar de chão aqui, velho Galera, tem três caras deseficientes portadas aqui, velho Eu tava tentando pegar de outra cor Mano, ainda ali, galera Cara, meu Deus, tem duas Eu tava tentando dar uma coisa pro cara ali Isso O suco aqui é de que é de veneno? Pra ser verde desse jeito Ô Mara, tu tem mais Guaraná na vida? Meu, meu Guaraná é amarelo Não sei o que Guaraná que você tá tomando O Guaraná que eu tomei amarelo, Munkase? É óbvio que é O Guaraná é verde É marrom É, verde pra marrom, beleza Mas amarelo É amarelado Amarelo é suco laranja, Munkase Eu vou mandar a foto Por favor Ela tá tomando mijo Os caras tão mijando O barro ali Tomando Tu me fala que isso aqui é marrom Parece gasolina Meu irmão, o cara ali com o taco ali Com o... Aliba, aliba Calma aqui, ele é cliente especial Sai da planta Aliba, aliba Ele vai ficar andando Caraca, bateu nele Entrega em pé, entrega em pé pra ele, velho Entrega em pé, aliba, aliba, aliba Pegando a panela Aliba, aliba Aliba, aliba Aliba, aliba Aliba, aliba Aliba, aliba, aliba Aliba, aliba Tô sendo empurrada Não tá uma panela ali pra ficar parada aí Eu que é plug player Atendo o cliente ali, velho Ninguém atendeu o cliente ali em cima Mano, vocês... Eu tava montando o prato, velho E a Munkase tava ali, bariba É, então por que você não fala pra Munkase, né, velho Porque a Munkase não tem mais futuro Toda ainda tem aí, tá ligado Ah, mas eu tava trabalhando A Munkase não tem mais solução Tudo tem, tá ligado Não, é só entregar Mas tem qualquer pimenta Ele quer pimenta Então corta Mas não tem como cortar Não, eu quero fazer as pazes Eu tenho um presente pra você Bota pimenta à parte Hã? Presente pra mim Pimenta é à parte, Munkase Caramba, eles comem a pimenta desse jeito Que que presente o creme dá, hein? Ô, será que eu consigo espalhar o máximo de comida possível no chão do restaurante? Como funciona o cérebro da Munkase? É um cara que quer com carne, velho Pra meia hora tá esperando e ela jogando comida no chão É, galera Ela tá estragando comida É isso mesmo? A pessoa que é vegana e tudo mais Tá estragando comida Ah, a gente tá ganhando comida, né? Tanto pessoas passando fama, a gente tá ganhando comida, galera Sim Olha isso Olha isso Sai, mano, do meu estabelecimento Por favor, galera Por favor, digo eu, Cristo Redentor, pai Eu já tenho que pegar um... Um queijo pra mulher, eu já tenho que ir Tem que atender pessoalmente a galera aqui Eu tô indo Tá difícil pessoal, tá difícil A menina pimenta ali tá complicada A gente vai precisar sangrar mais com a Mara, né? Não sei Não tá batendo os horários Dá a bebida pro cara ali, por favor Eu tô tentando Não, você tá conseguindo Atrapalha mesmo Tentando tá a Mara, né? Tô tentando Tô tentando Não é salão de pimenta A Amanda tá só tentando mesmo Meu Deus do céu, velho Parece como dá uma rasteira em tuaquia Eu tenho dado jato, né? Dá pra falar O cara puxou o penado em pau pra bater em mim Você viu? Uhum Bota a cara aí Mano, o restaurante funcionando muito bem, velho Graças a mim e a Amanda Olha aí Aqui e a mim Arratou Eu sou gerente, meu Nossa, no final vai aparecer assim Gasto com pimenta Mentira Será que tem? Não, acho que não Mas se tivesse Ia ser engraçado, né, Mara? Ia ser engraçado Eu e a Amanda ficar olhando pra você ali parada, sozinha Bota só pra ficar no chão que vem uma pimenta na minha mão Ei, não pega mais pimenta no chão, não Mas não tá pegando, relaxa Relaxa, tu tá achando que não ia pegar mais pimenta no chão Será que eu não consigo botar tanta pimenta que vai ser chato de andar? Uhum Fiz aqui, Mano Caraca, eu e a Amanda, que equipe, hein? Ainda bem que eu gravei com ela, se tivesse estrago aí só a mão Nossa, sim Tá, ele é cheio de pimenta no chão e eu perdi no jogo Ah, o cara, o cara que dando Vai lá atender, Mara, teu cliente especial, só atende ele É verdade, é verdade Pausa na pimenta Olha, galera, ele quer comida Ei, Amanda, que isso, Amanda? Amanda, é meu cliente Nossa, eu tenho um taco aqui agora Nossa, ela atendeu o cliente dela Eu peguei essa dela Eu não consigo atender a mulher que tem umas pimentas no chão Eu tenho medo de usar Eu tenho medo de usar esse negócio aqui Meu Deus, velho Eu botei um prato aqui na mesa João, botei um negócio cololido ali Cololido? Caraca, o cebolinha tá falando de ser... Não, velho, sou chinês Bom, pessoal, tá tudo indo bem no restaurante Eu acho que o restaurante dessa vez funcionou bem, tá? Falta um minuto pra terminarmos o dia e estamos saindo no lucro Eu também acho Alguém não vai receber esse mês, não digo quem, espero que vocês descubram Poxa, Amanda, você podia ter trabalhado melhor Então, né? Alguém não vai receber esse mês? Alguém usou o salto pra pagar as pimentas usadas? Não sei quem é, né? Mas deixamos assim Deixamos no stand-by, né? Vamos pensar O que é isso, João? Não, só agredir aqui Opa, não tem nenhum ingrediente pronto, socorro Vinte segundos Estou fazendo carne ainda Meu Deus, será que vai tentar tricar os dois pessoas, Amanda? Meu, eu acho que as pimentas estão sumindo Você pega a carne, sai? Amanda do céu Ah, galera, meu cliente especial Você colocou o queijo no prato por quê? Ah, por que você demorou pra pegar? Vai É, galera, meu cliente especial Olha Focou na pimenta Tava eu embatendo ela ali atrás Bom, amigos, conseguimos manter um dia bem tranquilo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do seu like aí embaixo Que é muito importante A gente vai liberar o que no próximo vídeo? Deixa eu dar uma olhada Vai liberar... Dinnerbell, o que é isso? Sei lá, não sei Mas vamos deixar o próximo vídeo Valeu, beijos e até mais Bye